O que é um ERP? Quanto custa? Quais funções? E se ele é realmente necessário para você que é vendedor de Marketplace? Tudo isso você vai ver nesse vídeo de forma resumida e espero que te ajude na sua gestão das vendas online. Então o que é um ERP? O ERP é um sistema, uma tecnologia que ajuda na gestão e integração da sua empresa de vendas. Independente se é online ou não, o ERP já existe há muitos anos. Um ERP sempre ajudou as empresas a controlar melhor suas finanças, contas a pagar e a receber. E com o tempo, os maiores ERPs do mercado foram se tornando integrados com os Marketplaces. Que a intenção desse vídeo é te mostrar como você, vendedor de Marketplace, pode se beneficiar utilizando uma ferramenta muito barata e que irá te ajudar muito no dia a dia. Então quais as funções de um ERP hoje? O que ele pode te ajudar? O que ele pode fazer? Estou aqui no site do Bling, um dos maiores ERPs do mercado e eu vou te mostrar função a função e como ela pode te ajudar no dia a dia. Então a primeira função, e acredito que a mais importante, são as notas fiscais. Na verdade, o Bling ou um ERP vai te ajudar a gerir a parte fiscal da sua empresa. Além de gerar, ele já vai puxar aqui as notas de entrada para você armazenar e um dia, se precisar, numa fiscalização da receita ou qualquer coisa do tipo, está tudo armazenado em nuvem as suas notas e você fica totalmente tranquilo. Caso você, empreendedor de Marketplace, não saiba ou não esteja dando muita bola para esse assunto, fique atento. Você é obrigado a guardar suas notas fiscais de entrada por 5 anos. Se daqui 2, 3 anos vier uma fiscalização e você não comprovar que tem aquela nota de entrada, aqueles produtos de entrada, você pode ter um grande problema fiscal, multa, bloqueio de empresa e um montão de coisa que pode acarretar no seu negócio. Então, independente se você vai usar o Bling para emitir a nota fiscal ou não, eu recomendo que você tenha um ERP para gerir a sua parte fiscal, mesmo que seja para armazenar de maneira mais automatizada suas notas fiscais de entrada e suas notas fiscais de saída também, perfeito? Por que eu estou falando isso? Porque alguns Marketplaces, como o Mercado Livre, já tem emissor de nota fiscal próprio. A Amazon tem emissor de nota fiscal para o FBA. Então, se você é seller e vai vender só no FBA e vai pensar, nossa, eu já tenho emissor na Amazon, eu não preciso de um Bling para emitir minhas notas. Realmente você não precisa para emitir, mas pelo preço, pelo custo-benefício, realmente compensa muito ter ele, mesmo que você não use o emissor, mas usar para armazenar suas notas fiscais de entrada. Então, primeira dica do ouro está aqui, está dada nessa primeira função. Segunda função, integração de e-commerce e Marketplaces. Com o Bling, com o único CNPJ, com o único estoque, você consegue jogar o seu produto para vários Marketplaces, várias plataformas de e-commerce. Como sempre a gente recomenda para você ter um negócio saudável dentro dos Marketplaces, o ideal é estar no mínimo em dois Marketplaces. Então, entra a próxima função aqui, que é o estoque, junto com essa integração de e-commerce. Essa integração de e-commerce vai te ajudar a exportar um anúncio único, você cria seu anúncio dentro do Bling, exporta para vários Marketplaces e elimina um pouco o trabalho de ficar criando esse anúncio do produto dentro dos Marketplaces. Já a gestão de estoque vai te ajudar de diversas maneiras, mas a principal delas é integrar todos os estoques dos Marketplaces e plataformas de venda em um único estoque. Então, você tem 10 produtos desse mouse aqui vendendo na internet. Vendeu no Mercado Livre, automaticamente já dá saída na Amazon e assim por diante. Claro que tem um timezinho bem curto ali, mas isso acontece muito rápido para evitar o maior problema de vendedor de Marketplace hoje, que é realmente vender o produto e não ter em estoque. Então, o Bling vai te ajudar nisso e, além disso, vai te ajudar a gerir o seu estoque, gerir as suas compras. Por quê? Através do Bling, você consegue gerar relatórios de estoque, de quantos produtos deram saída, de quais produtos estão faltando, quais produtos estão sem movimentação, para você ou acelerar as vendas desse produto ou comprar mais e ajudar você ali nas compras. Então, aqui eu uso bastante o Bling e os relatórios, principalmente ali de movimentação, ou para fazer promoção de produto que está parado e gerar caixa para a minha empresa, ou realmente para fazer as compras, eu analiso no Bling antes de realizar minha conta. Além de tudo isso, se você está buscando uma conta digital, você pode integrar ali, pode criar uma conta diretamente no Bling. O Bling Conta Digital, que é uma conta no banco mesmo, onde você vai ter agência, conta e etc. Além disso, você consegue gerar links de pagamento, tem integração direta com os correios, você pode configurar um contrato dos correios ali dentro do próprio Bling. E, na hora que puxar um pedido, você já imprime direto do Bling a etiqueta dos correios. Várias integrações logísticas, nem preciso ficar falando todas aqui. Gerenciar suas vendas, comissionamento e etc. Você consegue puxar o comissionamento dos marketplaces e as vendas através do painel. E frente de caixa. Se você tem uma loja física, você poderá também controlar, manter o mesmo estoque para a sua loja física online, além de fazer as vendas através ali de uma frente de caixa, que é um sistema onde você vai colocar ali realmente as suas vendas, o faturamento. Vai te ajudar nas finanças, gente. Controle de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, DRE. Você precisa gerenciar a sua empresa, precisa saber o quanto de lucro a sua empresa está tendo, além de outras funções aqui. E eu vou destacar uma bem importante para quem está começando. Se você não sabe, para emitir nota fiscal de venda de qualquer produto na internet, você precisa de um arquivo digital chamado certificado digital. Esse certificado digital tem validade por um ano, dois anos, três anos, e você precisa adquirir. Certificado digital no mercado de varejo normal chega a custar até 300 reais por ano. E aqui no Bling tem um super preço, na verdade um dos melhores preços e a maneira mais fácil que eu já vi contratar um certificado digital. Então cuidado com outras certificadoras que cobram o olho da cara para o mesmíssimo arquivo. No Bling você consegue de forma mais barata o seu certificado digital. Perfeito? Então realmente a pergunta é, você precisa de um ERP? Você realmente precisa na sua operação de vendas online? Gente, eu acho mais do que necessário. Tem planos a partir de 30 e poucos reais, você consegue contratar de forma fácil. E além de tudo, antes de encerrar esse vídeo eu vou te dar um presente, tá? Um baita de um presente. Então fica comigo até o final do vídeo se você tem interesse em profissionalizar as suas vendas. Mas antes nós vamos falar da real necessidade. Se você precisa emitir nota fiscal, com certeza o Bling ali, ou você vai precisar de um ERP. O Bling eu acredito que seja a melhor opção, já testei outros no mercado, mas eu estou há mais de 6 anos usando o Bling aqui na minha operação e realmente vale a pena o custo-benefício dele. Se você vai gerir estoque, quer profissionalizar o seu negócio, você precisa de um ERP. Se você vai gerir finanças, você precisa de um ERP. Se você vai gerir vendas e integrar, você precisa de um ERP. Ou seja, você vai precisar de um ERP. Ah, mas Bruno, eu posso contratar depois? Gente, é melhor você começar da maneira mais organizada possível. Mesmo que você tenha um produto, um fornecedor, o que for, comece da maneira organizada que isso vai te ajudar. E eu vou te provar agora que não tem desculpas. Eu vou te dar 4 meses grátis. Além de ser muito barato o Bling, ainda você vai ganhar 4 meses grátis de isenção, gente. Não precisa ali fazer nada. É só se cadastrar e usar por 4 meses. E se você gostar, depois você continua usando com o valor do plano mensal. Perfeito? Como conseguir esses 4 meses grátis? Tem duas maneiras. Primeiro, é usar o nosso cupom de desconto. Então, você entra no site do Bling mesmo, coloca lá, hashtag SellerPro4. Vai estar aqui na tela, hashtag SellerPro4. Já vai descontar ali os 4 meses que você vai poder usar à vontade. Ou o link exclusivo também. Olha isso, o que o Bling preparou para vocês. O que o Bling preparou para a gente. Uma página exclusiva do SellerPro. Se você não sabe, nós vendemos na internet há mais de 12 anos através de Marketplaces. E há mais de 6 anos a gente utiliza o Bling. E eles fizeram essa página especial para que você possa contratar com os 4 meses grátis de maneira mais simplificada. Então, eu vou deixar esse link aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Para você poder contratar direto. Clicou, contrata direto os 4 meses grátis no Bling. E tenho certeza que vai te ajudar muito na operação. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!